O outubro rosa foi, foi um sucesso, a mulherada se cuidou, foi lá na Cessicol. Mas ainda dá tempo de você homem, você que é homem de verdade, se prevenir. E por isso a Cessicol lançou aqui durante o mês de novembro descontos na vacina contra o HPV pra homem. Mas tem mais uma novidade. Se você quiser levar sua parceira, sua esposa, sua namorada, você vai ter desconto pra ela também. Já pensou que bacana essas vacinas com desconto? Sabe aqueles procedimentos também, a Lazy, que a gente sempre fala aqui, só na Cessicol Paraíba tem. Ela é pioneira nesses procedimentos, então nem adianta você procurar em outro lugar, porque só na Cessicol é que tem. Pega logo o telefone, liga pra lá, na Cessicol tem exames, tem ginecologista, enfim, tudo pra sua saúde íntima. Liga pro 3224-0546 ou 991-294017, que também é o WhatsApp. Você vai lá, liga, ou então vai logo lá, procura uma das atendentes, o endereço é super fácil, todo mundo já conhece. É Avenida Epitácio Pessoa, número 2828, tambalzinho, bem pertinho do Bradesco. A galera já sabe onde é que fica, porque é aquele prédio lindo de esquina lá da Cessicol. Cessicol Diagnósticos Inovando pra cuidar de você. A galera já sabe onde é que fica, porque é aquele prédio lindo de esquina lá da Cessicol.